Começou o sofrimento da volta, começou o sofrimento da volta, olha o sofrimento da volta, a banda toda, toda a banda, o Batero, o Cafu, tá todo mundo aqui ó, o racista, o guitarrista, o caneco, tá tudo aqui, a alma, a alma viva, o Albino, tá todo mundo, começou o sofrimento, Ê Lobino, tá solto? Prenderam na ida, mas na volta tá solto, começou o sofrimento, na próxima desce, Eric Lander tá aí, Massa Filipe, ficou presa por conta de bugigangas, comprou muita coisa, maquiagem, coisa que passou do valor, ficou preso, vamos aí, ficar aqui o fotógrafo, o racista, começou o sofrimento negado, Hoje tem, nós só chegamos quando agora? Amém! Aí mente! Del dia das crianças, del México, dia das crianças del México, vocês mexem comigo, sorriso pro dia das crianças, tu me ama. Muito pouco, muito pouco, te amo. Feliz dia das crianças, pra vocês também, todas as crianças do mundo. Começamos com ônibus, agora três aviões, cuida! Tudo que é bom dura pouco, começou o sofrimento de novo. Ô meu pai, tem que mostrar o papel, rapaz, não aguento mais mostrar o papel, mostrar o papel, mostrar o papel, preencher o papel, preencho o papel pra sair, preencho o papel pra entrar. Tem mais nenhum que eu tenho que mostrar, tô pra estragar os garotos. Ô do céu, ô do céu, ô do céu, eu não sei mais nenhum que mostrar a senhora, pra senhora. Negado, tem uma pulseira preta, que a gente recebe, a preta, a gente recebeu, né, lá no hotel. Ela dá acesso a tudo, e tudo liberado, comida, bebida, tudo de graça, é a preta, a black. Essa aqui, eu tava no meu braço, o braço da mulher. Eu vou dar agora pra lá, né, mas, vou dar pra dizer aqui. Fala, Gafu! Mãozinho! Oi! Pisseirinha preta aí, ó, pra tu, tô com o menino aí, tudo liberado aqui dentro. Ai, com essa pulseira tu eu tô pro inferno, com essa pulseira pra lá. Cadê o Derte, hein? Ó, Derte! Ninguém quer, mas chegue! Derte! Tudo liberado no aeroporto, pulseira preta. Ó, vai pra lá, passa a pulseira, eu quero a distância. Fala, tudo fica liberado primeiro. Liberado tá bem perto, só assim, por favor. Rod! Cheguei! Só pra nós aqui, viu? Pisseirinha preta, ó, liberado, tudo de graça preta. Fala, tudo pra massa. Obrigado, viu? Massa, massa vai comprar, massa vai comprar. Ei, massa, não precisa apagar nada aí não, viu? Ó, pulseira preta, tirar a minha da mão. Liberado. Obrigada, viu? Tudo piné. Sabe, pra porra nenhuma aqui. Essa porra não se via lá, não se via lá. Tudo quente. Já. Chegando, rola, rola. É, tem um assento aí. Eu acho que eu vou nascer aqui. Primeira classe, senhor. Eu sou nele, não. Eu sou na quarenta e dez x. Ah, sei, sei, sim. Só isso aí. Graças. Quinta classe. Boa sorte pra vocês. Aproveita, hein? Sim, tá bom. Olha aí, safadão. Olha aí, safadão. Humilhação, safadão. Olha aí. Aproveita. Não, não. É foda. Eu tô na quarenta e dez x. Depois do banheiro. É, pida. Só nós mesmo. Quarenta e dez x. Depois do banheiro é a minha. Tchau, gente. Vocês vêem que não é mentira, né? Quando eu vou pro palco, vocês acham que é brincadeira. Vocês acham que é palhaçada. Depois do banheiro. É, pida. Só nós mesmo. Quarenta e dez x. Depois do banheiro é a minha. Tchau, gente. Vocês vêem que não é mentira, né? Quando eu vou pro palco, vocês acham que é brincadeira. Vocês acham que é palhaçada. Aí o palhaçinho pra 40 é 10x, ó. Voltando de novo. Acha que é brincadeira? É o palhaço que tá brincando. Acredita no safadão, vocês aí? Fica no palhaço. Ô, sim, sim, sim. Caiu, falando demais. Obrigado, viu? Isso é ignorante, bruto é ela, viu? Olha, ó. Fazendo mentira minha na cozinha, ó. Nós estamos na cozinha. Quem que tá na cozinha aí? Cadê o texarense aí? Olha a cozinha, gente. Aí no banheiro, ó. Aqui é meu lugar. Ah, filho do ego. Tu me paga, safadão. Me enganou com duas garrafas de vinho, uma lanchazinha. Me enganando, olha. Me comprou com isso. Tomei no carretão. Viu como não é mentira minha? Viu como não é mentira? Viu como eu vou do lado de vocês? A pulseira preta serve pra cá? Teu chininho. A pulseira preta não se via nem pra lá direito. Não tinha nem morado lá. Agora ali é aqui. Ei, ei. Eles é direto. Graças, graças, graças. Até o nome graça nós já pegamos a bolsa, foi não? Eu tô com a bolsa desse nome graça. Eu tenho uma tia que se chama graça. Se eu tivesse ela... Não, chega lá em casa, quer dizer graça. Eu digo, sai, 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 sai. Até o abuso meu é de graças, graças. É o meu salvo. Galera, só avisando que eu tô com a pulseira preta, viu? Essa aqui vale comida de graça aqui dentro também. Tô vendendo. Quero se comprar? Dá picanha, dá picanha. Quero se comprar? Quero se comprar, não? Não tenho dinheiro. Não tenho? Propina, não? Queria propina, não tenho. Acho que a dona Bill, o pessoal lá tudinho combina. Vamos deixar o cu do avião só pra banda? De novo, mano. A cozinha toda pra banda? Isso aí é de propósito. E aí fica com a mulher, que lã, que tudinho, ó. Só na cozinha. Como é que pode, macho? A banda toda de açúcar. Que porra é essa? Sacanagem. Por que tu não consegue colocar um pouquinho perto? Nem pra gente sentir o cheiro da comida da primeira glácia. Não, quando chega a comida, chega aqui, já esfriou. Tu não percebeu, não? Ela vem de lá pra cá. É mesmo? Quando chega aqui, tá gelado. Você pede um café e não vem de lá pra cá. Quando chega aqui, esfriou. O negócio é sério, hein? E ele me iludiu com duas garfas de vinho e uns iates. Ele já sabe como é que é, né? O próximo. Eu não saio nem de casa se não tiver minha primeira classe. Tu é doido, hein? Olha, a mulher dando pão de queijo pra todo mundo. Pão de queijo, pão de queijo, pãozinho de queijo. É diferente. Vamos mostrar o pão de queijo, negar. Olha, olha. Olha o pão de queijo que não ganha aqui, né? Da décima onze classe, ó. É daqueles que botam no ouvido e arranca, sai. Você perde o timp, perde tudo. Sai tudo sangrando, né? Aqueles duro, aí, olha. Você bota. Era uma vez o ouvido. Emergência. Pedimos que acomodem todas as suas bagagens nos compartimentos superiores. O uso de máscaras é obrigatório durante todo o voo, cobrindo o nariz e boca. Ajudem-nos a partir de 100 atrasos. Juntos faremos uma viagem segura. Ah, bom, não estou dando a mesma coisa. Obrigado.